Bom pessoal, então enquanto ele está fazendo deploy lá para a minha máquina Opa, acho que já foi aqui, já foi Casualmente bem quando eu estava Vejo que já foi aqui Esse aqui está dizendo iOS 32 bits Porque na verdade é o nome que eu tinha Quando eu ensino minhas aulas anteriores Principalmente no curso passado Vejo que aqui no Connection a gente deu o nome da iOS 32 bits Então quando a gente criou aqui Eu dei o nome, poderia ter dado aqui qualquer outro nome Então vamos lá Como eu já falei várias vezes Então agora a gente vai fazer o envio Do nosso aplicativo Como é que eu faço o meu arquivo compilado binário Através do Xcode ou do Application Loader Vamos fazer através do Application Loader Então tu pode vir aqui no teu Mac Vai aqui em aplicativos E pode estar buscando pelo teu Application Loader Está aqui ele, Application Loader Ele já vem, quando tu instala o Xcode Ele já instala junto Ele, normalmente já vai ter Senão tu baixa ele e instala Então vamos botar aqui o meu O meu ID Ele já vai fazer a conexão com o iTunes E aqui a gente vai dar dois cliques nesse Deliver Tem que ser dois cliques, pessoal Só um clique ele não vai funcionar O arquivo que eu tenho que enviar É o arquivo .ipa É esse cara aqui que eu tenho que estar enviando Nesse nosso caso aqui Então o que tu vai fazer? Tu pode vir aqui Tem uma pastinha chamada Scratch Deer Certo? A partir dela nós temos aqui, por exemplo Neri iOS 32 bits Veja que eu enviei em cima do iOS 32 bits Veja que nós temos dentro desse iOS 32 bits Nós temos então o ranking .ipa E agora temos o anotações .ipa Veja que se você clicar nele Ele vai mostrar então Que está aqui ele Hoje dia 22 horas e 49 minutos Ou seja, foi agora 22h52 Foi há pouquinho Ok? Então é o ponto .ipa Que você vai enviar Certo? Então Ele vai carregar aqui Então ele já vai trazer aqui a versão Que é 1.0 Anotações SKU SKU Number Anotações Neri Certo? Algumas coisinhas aqui Vamos dar um next aqui E ele vai estar enviando Se tiver algum problema Pessoal Por exemplo Quando eu tinha enviado O meu primeiro aplicativo Foi o do ranking Que eu tinha feito Para o tênis Lá do pessoal do passo fundo Então aqui ele já não passou Não lembro exatamente Qual foi o problema que deu Mas eu sei que era Tinha algum probleminha lá Aí ele já Se eu não me engano Porque ele Ele não Só funcionava em 64 bits Se eu não me engano Não tinha Para 32 bits Enfim Então Vejo que na aula passada A gente já configurou Algumas coisas lá atrás Então ele já Já mostrou aqui Que está tudo ok Certo? Então a princípio Ele está verificando Então Ele é o nosso aplicativo E vamos Aguardar um pouquinho Então é esse ponto IPA Que você vai ter que Estar enviando Tá ok? Depois que ele enviar Esse cara aqui Depois que estiver tudo ok O que a gente vai fazer? Aqui ele vai aparecer Esse arquivo aqui Entendeu? Ele vai aparecer aqui E você vai enviar E aí vai ficar Aguardando aqui O retorno deles Vamos ver aqui Vejo que estamos Enviando aqui ainda 616 De 24.4 Tá bem demorado Aqui Não sei se a minha internet Tá meio Capenga agora Mas enfim Agora o que a gente vai fazer? Eu vou ter que aguardar Esse processo de envio Através do application loader E assim que terminar Eu volto aqui Para continuar Ok? Opa! Agora andou dando um salto aqui De qualidade Aqui ó 9.1 Agora sim Está mais rápido Também Estou com Internet aqui Fibra ótica Aqui em casa Tem que ser bom né Mas Tudo bem Daqui a pouquinho Já vai terminar Então pessoal Depois que tu enviar O teu primeiro aplicativo Aí a coisa Começa a ficar Muito mais fácil né Eu sofri demais Com o primeiro né Mas Eu sou Descendente de poloneses Então não desisto nunca Enquanto eu não consigo Eu não desisto Então Eu vejo que Muitos alunos Eu vi nos fóruns O pessoal também Com dificuldade Muitos chutando balde Xingando Falando de Não adianta Tem que ir Para o manual Tem que ler o help Dele E tentar solucionar E foi o que eu fiz E deu tudo certo Tá ok Já tenho um aplicativo No ar Esse aqui Vai ser o segundo Por mais que Não tenho nenhuma opção Com esse cara aqui O meu único objetivo Agora é estar ensinando Vocês A Pôr isso aqui no ar Mas Certo Já é mais um aplicativo Meu aí No ar Tá Objetivo único Estar ensinando vocês Vamos lá Vamos ver se vai passar Faltam três segundos Aqui Mais ou menos Dois Vamos ver se não tem Nenhum problema Tá Se você fez tudo certo O princípio Ele vai Ele vai passar tranquilo Senão Ele vai Vai ter Avisar Tá ok Vamos lá Finalizando Opa Olha ali Pode ser o verdinho ali É porque está tudo ok Não esquecendo que Nós viemos Aqui né Pessoal Se lembra A gente veio aqui Também aqui No options Aqui em Aqui em Onde é que nós fomos lá Na parte de compilação Certo Onde é que a gente foi mesmo Aqui em Aqui em Compiling Aqui a gente marcou Esse Generator O S Universal Para ele Funcionar Então aqui Tanto para 32 bits Quanto para 64 Então é muito importante Esse cara aqui também Certo Isso aqui foi um dos erros Que inclusive tinha Acontecido Bom Aconteceu aqui Passou Vamos dar um next aqui Certo E agora o que ele está fazendo Pessoal Agora Ele vai Fazer Tem que O aplicativo Foi adicionado Com sucesso No Application Store Tá certo Então você vai entrar No iTunes Connect Checar o status Da sua aplicação Ou seja Através desse cara aqui A gente enviou Lá para o nosso Application Store Tá ok Então vamos Vamos Sair da tela Certo Só para ver se Voltamos para a tela Aqui de novo E vamos ver se Apareceu aqui Bom Ainda não apareceu Daqui a pouquinho Deve aparecer Aqui Vamos de repente Atualizar a minha página Talvez Vamos atualizar A minha página Ok Vamos descer aqui Opa Olha aqui Vejo que aqui Apareceu um maizinho Por que? Porque apareceu O nosso Arquivo 2257 Aqui ó 2257 Apareceu ele A gente seleciona Esse cara aqui Tá Selecionamos ele Salvamos Esse cara aqui Tá E estamos prontos Aqui para enviar Aqui para Revisão Ok Vamos lá Vamos enviar Esse cara aqui Para revisão Vamos lá Enviar para revisão Opa A1 1 mais Se o binário Não oferece Suporte para iPad As capturas De tela Para o app Para o iPad Não serão Mostradas Tá ok Será que eu Desmarquei lá Eu já não lembro mais As vezes De repente Ah Eu botei Somente iPhone Eu botei Somente iPhone Boca Aberta Bom Eu agora Vou pegar Eu vou desmarcar Então aqui O iPad Paciência Vamos pegar Aqui o iPad Aqui Vamos apagar Essas imagens Depois Na próxima versão Quem sabe Até eu adicione Vamos salvar Aqui de novo Quer dizer Eu botei imagem Para o iPad Mas lá Eu não marquei O iPad Acho que eu estava Explicando Mostrando E aí Foi Passou Tudo bem Vamos enviar Aqui para revisão E o que que vai acontecer Pessoal Aí demora Opa Temos Mais erros Aqui na minha página Puxa Achei que não ia ter Ero nenhum Mas ainda temos Eros aqui Aqui URL de suporte Aí ele pede Uma URL Eu não criei Uma URL Vou botar aqui O meu site Mesmo Informaticom .com.br Copyright Então aqui Ele também está pedindo O nome da pessoa Entendido ao proprietário De direitos Exclusivo Do seu app Certo Percebe pelo ano Em que os direitos Foram obtidos Exemplo Tá Aqui Não insira O URL Eu vou botar aqui Então Vou botar aqui 2016 Nerineitski Deixa eu ver Se está certo assim Ok Beleza 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 Nenhuma Classificação Ok Vamos salvar Aqui de novo Veja que pessoal Aqui São detalhezinhos Vamos enviar Vamos ver Opa Ainda temos mais Eros aqui Na minha página Vamos ver Quais são os Eros aqui Que ele está pedindo Aqui Vamos descer aqui É só procurar Por vermelhinho Aqui tem Vermelhinho Ah Eu não botei Classificação Então Aqui Classificação Se tivesse Violência Pouco Frequente Então aqui Como eu não tenho Nada disso aqui Temos adultos Literor Eu não tenho Nada disso aqui Então no meu caso Aqui É tudo não Tá certo É tudo não Tudo não Acesso Irrestrito A web Não Jogos de as armas Não Veja que o meu Que é desenvolvido Para crianças Não é especificamente Dá mais Mais de quatro anos Beleza Vamos salvar Aqui agora Na verdade Tudo isso aqui Eu já tinha feito Lá no outro Mas já Nem lembrava mais Vamos enviar Para revisão Vamos ver se Ótimo Aqui já passou Né Vamos ver Conforme Seu OPP Contém Inclui desenvolvimento Para criptografia Não Direitos autorais Do conteúdo Seu OPP Contém Exibe acesso Contém Não Identificador Esse OPP Utiliza Identificador De publicidade Não Vamos Enviar Aqui agora E Show de bola Tá enviado Para Apple Que beleza Com isso Primeiro aplicativo De vocês Aqui já Enviado Já aguardando A revisão Ou seja Já está lá Nos Estados Unidos Já está lá Na App Store Alguém de lá Vai avaliar Vai verificar Vai fazer os testes Eles testam Pessoal Eles testam Lá Pegam os OIPAD Iphone Versões Testam No No IPv6 Caso usa a rede Eles testam tudo Se alguma coisa Não estiver conformidade Não funcionar Já não funciona Já mandam Dizendo que foi Que deu problema E já Já estraga Se for aqui Usar aquele Outro anterior Aqui Do rank Aqui Foram várias versões Até ele ficar Pronto Realmente Então foram Várias versões Que eu tive que Estar enviando Desde a versão 1 Versão 2 Certo Versão 3 A versão 4 Então Várias conversas Com eles Até ficar No ar Ok pessoal Então está aqui Show de bola Um grande abraço Até mais E tchau